Oi, pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre o elemento mais abundante do universo, o hidrogênio. O nome hidrogênio vem do grego hidro, que significa água, e genes, que significa gerar. E foi dado por Antoine Lavoisier em 1783, após ele descobrir que a compostão do hidrogênio produzia água. O hidrogênio possui um número atômico 1 e uma configuração eletrônica bem simples, 1S1. Isso significa que ele tem um único elétron orbitando seu núcleo. Além disso, o hidrogênio é o elemento mais abundante do universo, representando aproximadamente 75% da sua massa elementar. Na Terra, ele é encontrado principalmente na água e em combustos orgânicos. O hidrogênio tem diversas aplicações. Ele é usado como combustível em células de combustível, na produção de amônia para fertilizantes e até mesmo em processos de refino de petróleo. O hidrogênio pode ser obtido por eletrólise da água, que nada mais é do que a separação da água em hidrogênio e oxigênio usando eletricidade. Outra forma é a reforma do gás natural, que extrai o hidrogênio dos hidrocarbonetos. Os principais compostos de hidrogênio incluem, claro, a água, ácidos como o ácido clorídrico e a amônia. Esses compostos são essenciais em muitas reações químicas e processos industriais. O hidrogênio é essencial para a vida. Ele está presente em todos os compostos orgânicos e desempenha um papel crucial na bioquímica de organismos vivos. Em sua forma molecular H2, o hidrogênio é inofensivo, mas em altas concentrações pode deslocar o oxigênio e causar asfixia. Aqui no canal NatQuímica, a gente tem um vídeo sobre hidrogênio verde. Não deixe de assistir! Então, pessoal, esse é o Incrível Hidrogênio. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdos como esse. Um super beijo e até o próximo vídeo!